Mais um dia do CCXP fechando com muita emoção o painel de Star Wars Ascensão Skywalker e só aqui com a fabulosa Julia Sabaga pra ela me contar porque ela é o testemunha ocular deste painel. Conta! Essa foi a primeira vez que a gente teve o elenco de Star Wars na CCXP, né? Isso foi muito especial. Veio Oscar Isaac, a Daisy Ridley e o John Boyega e o diretor J.J. Abrams e foi um clima meio de despedida, assim, porque eles ficaram o tempo falando como foi concluir essa saga, como foram os melhores momentos do set, como eles se deram bem. Foi um painel super fofinho, assim. O J.J. Abrams falou bastante sobre como... Esse é um filme que, assim como a saga de Star Wars equilibra o lado sombrio e o lado da força, mas esse filme tem bastante de amizade, né? Porque a gente tem três protagonistas que a gente nunca viu juntos antes e nesse filme tem bastante deles três. E isso pareceu bem legal. E ele também falou que a J.J. está muito ansioso para a gente ver o que o Palpatine vai fazer nesse filme. Nossa, eu estou bem curiosa por isso. Eu estou bem curiosa por isso. E você viu qualquer outro exclusivo? Vi, eles passaram uma cena inédita, que foi uma cena de perseguição, assim. Foi bem da hora essa cena, porque foi realmente os três trabalhando juntos. Eu não sei se você viu esse comercial que mostrou que agora os Stormtroopers voam. Eu ainda não vi. Nossa, como assim? Me conta mais sobre isso. Eles pegam uma nave e começam a fugir, os Stormtroopers estão atrás deles e daí do nada as naves dos Stormtroopers fazem... E lançam eles, assim, e eles falam, os Stormtroopers voam? É, os Stormtroopers voam. E daí é toda uma perseguição dos três trabalhando juntos, o Ray tentando atirar neles, o Paul tentando guiar a nave. E é o fim, na verdade, quem salva eles no final, ele joga uma corda, enrosca a nave deles e explode. É super da hora a cena, eu gostei bastante, teve bastante ação, foi uma cena bem bonita, assim, eu gostei bastante. Mas e o que mais teve no painel? Ah, teve... eles mostraram um featurage que foi bem... cenas de bastidores e cenas, assim... Teve bastante coisa da Carrie Fisher que deixa aquele sentimento meio triste, assim, e eles falaram bastante da Carrie Fisher também. Aliás, a Daisy Ridley explicou como é que eles fizeram as cenas com a princesa Leia nesse filme. O J.J. falou que funcionou mais ou menos como funciona quando você tem dois atores que tem uma agenda muito diferente. Então você grava um ator e depois você grava outro. E eles perceberam que eles tinham algumas cenas da Carrie Fisher e falaram, a gente fez isso, só que quatro anos depois e infelizmente ela não estava aqui. E a Daisy Ridley falou, é muito estranho isso, a gente via as cenas dela, assistia e daí se preparava para gravar as respostas, assim. Nossa, ai meu Deus. Ai meu Deus. Mas é porque tinha que ser assim, né? Ele fala, não podia ser CGI, não podia ser outra atriz, não podia ignorar. É, e você tinha que terminar a história dela, assim. Sim. É, eu sinto que eles vão conseguir, assim, que eles têm material para isso, assim. Eles passaram aqui na live também e foi bem surreal, assim, como o Hester falou. É muito surreal você ver aquelas quatro pessoas sentadas ali no sofá, eles entraram e foram tomar fã. Eu sinto que eles foram descontraídos, assim, mas foi um momento legal, assim, para finalizar, assim. Tempo falando sobre a força, falando sobre como finalizar essa saga, sobre como os personagens têm que seguir em frente, mas respeitando o passado. O Forlani perguntou e o J.J. contou como foi a cena com o Anthony Daniels, porque o Forlani falou, ah, eu chorei quando eu vi a cena e aí o J.J. falou, sabe quem chorou também? Para todos nós ficamos emocionados, mas sabe quem chorou também? O Anthony Daniels. Quando tirou a máscara dele, do C3PO, ele estava em lágrimas. Aí foi mal bonitinho, sabe? E aí você fica... É isso, Star Wars é isso, é emoção. No final, eles terminaram a live convidando todo mundo para assistir, falando te amo, obrigado, todas as palavras bonitas. A Daisy Ridley tinha um voo para pegar, foi super rapidinho também o papo. Mas é isso, Star Wars na CCXP 2019, foi maravilhoso. E ó, curte o vídeo, assine o canal, porque vai ter muita coisa de Star Wars, porque tá chegando, tá chegando, vai estrear, meu Deus.